Apoio Cultural, HS Baterias, Monte Frios, Metro Quadrado, Agnaldo Automóveis, SBC, Monque Leal, Restaurante Marmitaria Cláudia, Isa Lima e Limas Supermercados. Música Boa tarde meu povo lindo, boa tarde meu Brasil. Começa agora pela nossa TV, Metrópole Canal 16, o programa da família cearense. Boa tarde meu amigo, querido Queiroz Parente. Beleza, beleza, beleza Tato, Fortaleza, Ceará, Brasil. Agora vai parar que o chão do Tato Júnior começou. Maravilha meu amigo, Spargetti Show, o melhor humorista do Brasil. Alô Tato Júnior, serviço da alegria pra você e o programa Chão do Tato Júnior. O chão da família cearense. Paula Dias, jurada querida, comunicadora Paula Dias. Boa tarde, querida. Boa tarde Tato Júnior. Um boa tarde especial pra todas as famílias cearense que não perdem o nosso programa. Meu amigo produtor Natinho da Ginga. Boa tarde, querido. Boa tarde Tato Júnior. Prazer mais uma vez estar contigo aqui. Meu amigo Haroldo Nogueira, comunicador da FM Guarani. Boa tarde, querido. Boa tarde meu amigo Tato Júnior. Boa tarde, família cearense, vai começar o show. Maravilha. Meu amigo Paraíba. Boa tarde, Paraíba, grande humorista. Opa, boa tarde Tato Júnior. Satisfação sentar nessa bancada aqui. A melhor bancada do Brasil. Beleza, querido. Meu amigo Carlos Pita, é o homem da motinha. Boa tarde, meu amigo Tato Júnior. Boa tarde, família cearense. Fique ligado pra curtir o melhor programa da televisão cearense. Maravilha. Olha, família cearense, hoje temos aqui muitas atrações para você. E pra começar a nossa tarde de domingo, vamos chamar Nina Barbosa, poderosa. Vem pra cá, Nina Barbosa. Maestro, sucesso. Bem-vindo, querida. Quem quiser pode copiar, essa é a minha pegada, esse é meu estilo, que não é cantando forró, que é porrada do brilho. Eu faço o mesmo, é diferente. Não me interessa o que faz essa gente. Gosto de ostentar, mas não troco o meu oxente. Pelo seu inglês, deixa o povo falar, quem quiser pode copiar, essa é a minha pegada, esse é meu estilo, que não é cantando forró, que é porrada do brilho. Deixa o povo falar, quem quiser pode copiar, essa é a minha pegada, esse é meu estilo, que não é cantando forró, que é porrada do brilho. E não é cantando forró, que é porrada do brilho. É porrada do brilho. Eu faço o mesmo, é diferente. Não me interessa o que faz essa gente. Gosto de ostentar, mas não troco o meu oxente. Pelo seu inglês, deixa o povo falar, quem quiser pode copiar, essa é a minha pegada, esse é meu estilo, que não é cantando forró, que é porrada do brilho. Deixe o povo falar, quem quiser pode copiar, essa é a minha pegada, esse é meu estilo, que não é cantando forró, que é porrada do brilho. E não é cantando forró, que é porrada do brilho. É porrada do brilho. Nina Barbosa, leve um abraço para a família querida, muito obrigado, querida. Mas o nosso show não para, continua, meu amigo, Queiroz Parente, o seu boa tarde da família serense. Beleza, beleza, beleza. Tato, eu queria agradecer demais, onde a gente anda, todo domingo a turma só fala, Queiroz está no Tato, é um dos melhores programas. Messejana, Barça de José, Parangaba, os terminais, Tato, todo mundo só fala no programa do Tato Juntos, parabéns. Graças a Deus, meu amigo, Queiroz Parente, mas aqui o show não para, continua, temos mais uma atração, agora é a vez, é a hora do meu amigo cantor romântico, Ivan Peter, o romântico, Marco. Tchau, tchau, amor. Tchau, tchau, amor, eu vou embora Tchau, tchau, amor, chegou a hora De me despedir, de dizer adeus E beijar pela última vez os lábios seus Por favor, não chore se não quer me ver chorar também Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém Como eu, que já não vivo mais Sem ter você E amanhã, tão distante, o que é que vou fazer Tchau, amor, até um dia Quando eu aqui voltar Tchau, amor, meu amor Não vá outro entregar Tchau, amor, meu amor Por favor, não chore se não Quer me ver chorar também Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Como eu, que já não vivo mais Sem ter você E amanhã, tão distante, o que é que vou fazer Tchau, amor, até um dia Quando eu aqui voltar Tchau, amor, meu amor Não vá outro entregar Tchau, amor, até um dia Meu amigo Ivan Petter, mais romântico de que nunca Se alguém está vendo nosso programa Se alguém não, que sei que tem muita gente assistindo nosso programa, lógico E se alguém, a pergunta é Se alguém quer contratar Ivan Petter, pode ligar para o Tato Júnior Liga no 988-4564-6 2016, tá bom? Agradeço a você que eu perdi o celular Beleza, mas pode ligar para o Tato Júnior Metro Quadrado Qualidade e variedade Tudo em um só lugar Lá você encontra Churrasqueiras, mesas Telhas americanas, telhas coloniais Telhas cariri Telhas Itacolomi Revestimentos em geral Metro Quadrado Construção, Arte e Decoração Telefone da nossa amiga Lorena É o 996-570772 Mas o nosso show não para, continua Meu amigo Esparguete Show, boa tarde Esparguete Show Boa tarde Tato Júnior, que bom mais uma vez A gente está levando alegria para você família Cearense E hoje eu estou aqui para dar a previsão de 2021 Maravilha, pode dar a previsão aí A gente, eu analisei aqui nos meus baralhos E estou vendo que 2021 é um ano de grande sucesso Para o programa Tato Júnior Oh, coisa boa, olha o Esparguete dando a previsão aí Eu olhei aqui Tato Júnior, tem uma dançarina Que vai ter um menino em 2021 Vai ser besta, afinal na sua cara você deixa de ser besta O mês da menina já acabou, vai deixar mais dinheiro Esse Esparguete é brincalhão, viu Vai vir menino aí a Esparguete É, mas ela é casada, é do marido dela Então a notícia é triste Em 2021 Queiroz vai continuar casado com Dona Regina Só besteira Beleza Não, do apresentador não pode ter nada de notícia Olha, deixa eu falar um negócio Tem mais uma atração para a família serença Agora é a vez, é a hora do nosso amigo Valnício Silva, vem para cá romântico Mastro, bem-vindo querido Olha, meu amor não vai embora Eu preciso tanto de você Deixe, deixa pelo menos eu me explicar Quero te falar do meu sofrer Aquela menininha da escola Não significa nada para mim Ela me procura toda hora Mas é de você que eu tô afim Vem morar comigo Vem cuidar de mim Vem morar comigo Vem cuidar de mim Se você quiser te dou a lua Pro amanhecer te dou o sol Com você eu faço qualquer coisa Eu paro até de ir pro futebol Me dê uma chance e peço por favor Se não me quiser vai ser meu fim Pobre do meu coração quase parou Não consigo mais viver assim Vem morar comigo Vem cuidar de mim Vem morar comigo Vem cuidar de mim Chucou, catacujo, júnior Se você quiser te dou a lua Pro amanhecer te dou o sol Com você eu faço qualquer coisa Eu paro até de ir pro futebol Me dê uma chance e peço por favor Se não me quiser vai ser meu fim Pobre do meu coração quase parou Não consigo mais viver assim Vem morar comigo Vem cuidar de mim 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 Aí meu amigo Valnício Silva Que beleza Olá Tudo bom querido? Olá meu amigo Prazer estar aqui no seu programa Mais uma vez Prazer a todo nosso Prazer da família cearense receber o Valnício Silva Cada vez mais sucesso Programa né Meu amigo Quero mandar aqui um abraço especial Um grande fã que não perde seu programa Todo domingo está lá no Henrique Jorge A Franquinha e o Gilvan não perde o programa seu Franquinha e Gilvan Eu só tenho que agradecer a vocês e mandar um forte abraço Para vocês Inclusive no pessoal do Geni Baú e toda a Fortaleza Antônio Bezerra, Geni Baú, Henrique Jorge Pessoal todos ligados Graças a Deus Coisa boa né Valnício E também mandar um abraço especial a nossa grande amiga E fã, minha fã no Mero 1 A Cláudia Vanuzzi Cláudia Vanuzzi lá do bazar da Cláudia Vanuzzi Um beijão pra ela Olha ali os garotos de propaganda da Cláudia Vanuzzi Os dois garotos aí Eu também Você também é garoto de propaganda da Cláudia Vanuzzi É da Cláudia Vanuzzi É só ir lá Nossa amiga do Nogueira, um abraço pra ele Grande empresário Maravilha Olha isso, tem mais um sucesso pra você Vamos cantar? Mais um, agora o sucesso novo Queremos uma mais Especialmente pra Dona Flasquinha Todos que estão assistindo a gente Vamos, Mastro Boa sorte Já é madrugada e eu na solidão Tentando tirar você do coração Ligo o som do carro pra te esquecer Mas o pensamento só você Saio pelas ruas procurando alguém pra me consolar Mas a dor não passa, juro me toquei Sem ela não dá Dizem que a dor de um grande amor Tô segura com o outro amor Eu tô querendo amar Eu tô querendo amor Porque não fica comigo Quero te amar Venha por favor Meu coração é teu abrigo Eu tô querendo amar Eu tô querendo amor Porque não fica comigo Quero te amar Venha por favor Meu coração é teu abrigo Eu tô querendo amar Eu tô querendo amor Porque não fica comigo Quero te amar Venha por favor Meu coração é teu abrigo Eu tô querendo amar Eu tô querendo amor Porque não fica comigo Quero te amar Venha por favor Meu coração é teu abrigo Valnício Silva Sucesso que o Brasil consagrou Leva um abraço querido Vamos falar de HS Baterias? Vamos sim, Tato Bateria Moura de 60 amperes Para automóveis nacionais Importados em 10 parcelas fixas De 37 reais Com a devolução da sua bateria usada Ligue 34670129 Entregamos em toda Fortaleza E cidades vizinhas Agora tudo em 10 vezes sem juros No cartão de crédito Baterias Moura de 60 amperes 10 parcelas de 37 reais Com a devolução da bateria usada Bateria Moura de 150 amperes Para caminhão 10 parcelas de 81 reais Com a devolução da bateria usada Passem HS Bateria Mais força para o seu carro Mas o nosso show não para Continua Vamos para o nosso intervalo Com o show da Jéssica Nayara Vem pra cá, Jéssica Nayara Maestro Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a Tanda Ruifinha do Rabetão Dançando o rei Vão Manela Sem qual é a sua intenção Faz carinha de sapada Batendo o pulmão no chão Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo Apoio cultural HS Baterias A sua Moura mais perto de você Baterias para automóveis nacionais E importados Para caminhões, motos e náuticos Baterias estacionárias e stop-stop Entregamos em Fortaleza e cidades vizinhas Trabalhamos com pneus, filtros E troca de óleo nas nossas lojas Em Fortaleza e Maracanãô Entre no nosso site HSBaterias.com.br Ligue 3467-0129 Ou peça pelo WhatsApp 98885-1404 HS Baterias A mais forte para o seu carro Plantão de venda De segunda a sexta Até as 22h Aos sábados Até as 18h Mercadinho Monte Frios Temos queijo, manteiga da terra Nata, mel de abelha E outras variedades Mercadinho Monte Frios Ficamos na Avenida Contorno Norte No Conjunto Esperança Fone 991-6527-23 Organização Monteiro Qualidade e confiança é aqui No Mercadinho Monte Frios Você quer trocar Financiar Ou adquirir o seu carro zero quilômetro Venha para Aquinaldo Automóveis Aqui você encontra veículos nacionais e importados Sempre com os melhores preços E as menores taxas do mercado Venha realizar o sonho do seu carro próprio Aqui no Aquinaldo Automóveis Avenida José Bastos 5572 Fone 3482-0353 Ou 99102-3113 Venha realizar o sonho do carro próprio Aqui no Aquinaldo Automóveis Você precisa construir ou reformar sua casa? Venha conhecer o Metro Quadrados Construções Arte e Decor Temos as melhores marcas em telhas Além de todos os acessórios Para deixar sua casa ou apartamento ainda mais aconchegante Churrasqueiras, fornos, tijolos e muito mais Venha conhecer o Metro Quadrados Construções BR-222, quilômetro 5, número 8012, bairro Tabapuá, Calcaia Fone 996570772 Há mais de 20 anos no mercado O Plano de Assistência Familiar SBC Atende você e sua família com qualidade e respeito Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste Dão a garantia do melhor atendimento de um Plano de Assistência Familiar Que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança Com o Plano SBC você tem descontos especiais Em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece auxílio funerário humanizado Com equipe especializada com suporte 24 horas E frota com veículos para atendimento e conforto à sua família Venha fazer parte dessa família você também SBC e você, unidos para sempre Olá! E agora eu vou falar para vocês de Munch Leal O serviço que a sua empresa precisa Com os resultados que você exige A serviços de todo o Ceará A Munch Leal Sempre procurando soluções versáteis do ramo de alocação de Guindalto Munch Oferece estamentos e remoção de cargas Sempre visando a qualidade e a satisfação do cliente Disponibilizando a movimentação perfeita Com equipamentos desenvolvidos na medida certa Conforme a necessidade de cada operação Pessoas especializadas para atender as exigências do mercado Garantindo a eficácia de seus processos Serviços, guindastes, postes e árvores Colocação, elevação e retirada de placas Carregamentos de geradores Remoção de equipamentos Movimentação de cargas Armazenagem Veículos dedicados Entrega de documentos e malotes Coleta e entrega de mercadorias Carreta 13 metros Vans e pica Mão de obra, carga e descarga WhatsApp 99766 Chega 8797 Eu falei pra vocês de Munch Leal Adquira agora mesmo a sua máscara semifacial Filtrante anatômica Máscara Líder Possui duas camadas de fibra sintética E uma camada de meio filtrante Protegendo você e quem você ama Atendemos atacado e varejo Com várias cores pra você escolher Ligue agora mesmo 998379355 Ou acesse nossas redes sociais Arroba Máscara Líder E saiba como adquirir Máscara Líder A proteção certa pra você Restaurante Marmitaria Cláudia Aqui você saboreia a melhor comida de Fortaleza E o nosso cardápio é variado Vê nos conhecer O restaurante Marmitaria Cláudia Fica localizado Avenida Imperador 546 Box 16 Praça de Alimentação No Beco da Poeira No centro da cidade E para a sua melhor comunidade Fornecemos Marmitaria Cláudia Para a sua empresa Com um preço especial Ligue agora 85981876648 Olha aí Tato Quantas comidas deliciosas Vamos saborear Até hoje no restaurante Maravilha Paula Dias Estamos aqui no Beco da Poeira No centro de Fortaleza No restaurante Marmitaria Cláudia Aqui você saboreia a comida Caseira mais deliciosa da cidade Atendimento excelente Venha almoçar com a gente E mais Atendemos pelo iFood Olá eu sou a Isa Lima Estou aqui para apresentar para vocês O curso profissionalizante De cabeleireiros e aperfeiçoamentos Temos todos os cursos Para você que quer se tornar Um profissional da beleza Além do mais Temos toda a linha De produtos profissionais Para o seu salão Se você quer ter qualidade Produtos com resultados impressionantes Venha conhecer a linha Da Paris Professionals Nós temos uma linha completa Para o seu salão de beleza O Centro Técnico Isa Lima Traz cursos profissionalizantes Na área da beleza Nós temos cursos de cabeleireiro profissional Curso de maquiador Curso de corte E aperfeiçoamentos para vocês Que já são profissionais da área Vem para o Centro Técnico Isa Lima Lima Supermercados Localizado do bairro Barroso 1 Contando com uma estrutura Bem preparada Para atender todas as necessidades Dos clientes da região Estacionamento exclusivo Padaria, açougue, hot fruit Tudo com qualidade e preço baixo Fone WhatsApp 99801010104 Há 22 anos A Fundação José Possidone Peixoto Tem olhado carinhosamente Para a população idosa Somos uma instituição Sem fins lucrativos E apoiamos e valorizamos A terceira idade Através do nosso trabalho Oferecendo assistência em saúde Educação e cultura Nossa missão é promover a garantia Do direito dos idosos O exercício da cidadania E a inclusão social Valorizando assim O envelhecimento E a qualidade de vida A Fundação José Possidone Peixoto Atende cerca de 200 idosos Que duas vezes por mês Se reúnem na sede da Fundação Para a promoção De seus benefícios E seus direitos A iniciativa é nossa Mas a causa é de todos Fundação José Possidone Peixoto Unindo forças Para um futuro melhor Estamos de volta Com o nosso programa E vamos receber mais Uma atração Família Cearense Agora é a vez e a hora Do nosso amigo Silvio Albuquerque Vem pra cá Silvio Albuquerque Amoestro Bem-vindo meu amigo Boa tarde Uma praia certa manhã Se chamou minha atenção Seu corpo íntimo a silenciar E fui mais perto Admirar Foi amor A primeira vista O que senti por ti Mulher 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 M maiúsculo Ó que mulher Filme é total Voluntulosa Infeta sexy Maravilhosa Maravilhosa Com ângulos bem mais excitantes Com ângulos bem mais excitantes Ó que mulher A minha vida se resume E antes e depois de conhecer-te Você não sabe o que eu sofri Nem quantas vezes me enganei Nem quanto amor eu joguei fora Até que eu te encontrei Seu charme e sensualidade Sua beleza interior Me fascina ou me seduzem És uma deusa do amor Quando eu quis te conquistar Foi você que me conquistou Mulher Com o nome de maiúsculo Oh que mulher Tanta paixão e poesia Que entre nós me inspirou Essa versão que será sempre O nosso hino de amor A nossa linda love story Eu cantarei aonde eu for Mulher Sempre te amarei Linda mulher Seu charme e sensualidade Seu charme e sensualidade Seu charme e sensualidade Seu charme e sensualidade Silvio Albuquerque Silvio Albuquerque Tudo bom querido? Música bonita Grande intérprete Parabéns E essa canção? Essa canção é do Salvatore Adam Adam Francês E essa versão é minha Está incluída no CD Que eu fiz Há pouco tempo Com versões internacionais Você gosta muito Da música francesa Sempre você puxa pra esse lado Música francesa Música italiana Música inglesa Porque faço esse tipo de trabalho Nos barzinhos Mas você é descendente italiano? Não, não Cearense Cearense da Nata Aqui do Monte Castelo É um prazer imenso Quando você me convida Pra vir aqui Você que é um grande amigo Um grande incentivador Um grande batalhador Dos músicos Dos artistas Cearense E atos que vem de fora também Que vem aqui Que se sentem honrados Em participar do seu programa Obrigado Olha Vamos formar o seu contato Para shows querido 85 9183 0312 Mas o nosso show Não para Continua Minha amiga Paula Dias Boa tarde querida Tudo bem? Bonitona Essa radialista Boa tarde querida Não Eu vou ter que levantar Levantar Para mostrar Essa lindeza Para a família Cearense Pode mostrar o look Que bonita que me veste Eu estou Um luz Hoje eu estou um luz Gente Meu Deus do céu Qualquer hora dessa Eu vou sair de perto De vocês Ô Paulinha Você vai levar a gente Para almoçar lá Naquele combinado Ou não vai? Olha só gente Tem novidade Chegando aqui no programa Não é Tato? Não vou falar não Não vou falar não Agora deixa eles tudo aqui Na vontade Depois a gente fala Depois a gente fala Não vai não Paulinha Deixa eu mandar aqui um abraço Aqui o alô dos nossos apoiadores HS Baterias Hermínio Santiago Shopping Varejão Genebaú Gleison Mercadinho Monte Frio Meu amigo Monteiro Metro Quadrado Lorena Alto Pérsia Genebaú Hernani Souza SBC Auri Nogueira Munque Leal José Antônio Agnaldo Automóveis Berto Herbe Gilson E Ellison NBS Burg Ribeiro Júnior Manuel Rabelo Lojão do 999 O apoiador mais novo aqui da casa Do Show do Tato Júnior Manuel Rabelo Muito obrigado pelo apoio meu amigo E pela confiança no nosso programa Vamos falar de Munque Leal O serviço que a sua empresa precisa Com os resultados que você exige Carregamento de geradores Remoção de equipamentos Movimentação de cargas E outros más Ligue agora Para o nosso amigo Antônio No telefone 085-997-66-8797 Mas o nosso show não para Continua Mas vamos receber mais uma atração Agora é a vez e a hora do meu amigo Esse cara é animado Tom Leite Humorista Vem pra cá Tom Leite Olha rapaz Eita Eu pensei que eu quero um árabe Todo vestido de árabe Eu estou me sentindo em Dubai Eu estou me sentindo em Dubai Eu fiz até uma brincadeira aqui Tato Que é Eu sonhei que eu era um sheik E morava em Dubai Onde o Zama era meu tio E o Trump era papai Olha aí Esse negócio de árabe Diz que tinha três camaradas Ia ser morrido Ia ser morrido Os caras na cadeira elétrica Era um árabe Português e um brasileiro Na hora de ligar a máquina lá O pedido O árabe disse Olha lá Olha lá Olha lá Aí sentou ligar a máquina Não funcionou Disseria milagre Tá liberto Vá Aí o português disse Pois pois Eu vou dizer a mesma coisa Já que funcionou com o árabe E vai funcionar comigo Olha lá O brasileiro O brasileiro sabido O brasileiro é meu sabido Não disse Eu vou dizer a mesma coisa Que o árabe disse Olha lá Olha lá Olha lá Aí quando ligado Não funcionou Disseria Você também tá em liberdade Vai com Deus Foi a vez do português O português Vou dizer a mesma coisa Que ele disse Pode dar certo comigo também E aí fico lá Olha lá Olha lá Olha lá Tomada Olha lá Desligado Eu tava na praça Mas com meus amigos O raio chegou e perguntou Quem é o cabeça Eu disse Sou cheio Acabou Você nem tá me vendo Aqui não né Cabeça de Lulululê Tá aqui Cabeça de mapa mundo Cabeça de Buriga de sertanejo Retirante Mas sem nada dentro Aí eu tô aqui Com a minha cabecinha Fazendo minhas papagandinhas Sem se incomodar Aí papai inventa Ele vai O observe Céus Olha Pagar no peso 10 reais Pro cabeça O papai disse Vai dar mil contas A cabeça Meu menino Vou pra casa Vou pra casa Boa, boa, boa Opa Tu é doido Eu nunca me incomodei com um negócio de piada Você sabe? Não, de hoje não A mamãe até uma vez disse assim Meu filho, olha Quando chamar de cabeção, a minha tá rindo da primeira piada Não, porque o humor no Ceará é assim O humor no Ceará é assim A gente conta a piada e a pessoa ri O cara de madrugada lá da mulher Tá doido, pô Não, foi a piada que o Tom Leite contou E eu entendi agora, né? Não fica chato, não fica chato, né? O Paraíba é o cara que entende Boa de piada, que entende logo Rapaz, e eu tô lá, né? Eu disse, mamãe, e o menino continua Insultando comigo Aí ela disse, não, meu filho, não blique não Deu mesmo um cascudo Não, um cascudo, né? Na minha época, cascudo Só que eu dava com a pedra na mão, né? Era pra dar mais força Aí, eu cheguei e não deu certo não, mamãe Não deu certo não O menino me coisou E aí, ele Entrou no beco bem estreitinho Aí eu não dei pra me pegar ele A cabeça tão grande É, a cabeça de gancho ali Qual é a paródia Alô, Haroldo Qual é a paródia que você acha mais forte, assim, do seu show? Essa, essa Essa aqui Eu esqueci de trazer o pendrive Senão a gente fazia Mas ela é bem cadenciada Tudo bacaninha Muito bacana Eu fazia Tem outra música no rito do forró? Não, não Tem da Leviana Leviana que é assim, ó Me abaixei Me humilhei Na posição que ninguém jamais ficou Baixar como eu baixei Ninguém se abaixou Me humilhar como eu me humilhei Ninguém se humilhou Porque você Boa, boa Morava na aldeota Lá no papicu Tomava umas cachaça Queria dar o relógio É Pra pagar a conta Oh Que coisa boa Vamos embora Tom Eu sei que todo artista tem o seu Seu trunque, assim Quando a gente tá assim Na frente da plateia Que a gente vê que não tá Agradando muito Bota o carro-chefe O artista sempre bota o carro-chefe Você tem um carro-chefe? Eu tenho Porque ultimamente Eu ganhei muito dinheiro Fazendo a voz do candidato aí Que foi, né Que aí Que é Que tá sendo E que vai ser Eu não sei Olha, companheiro Eu queria dizer que Gente Olha Gente, tudo é meu Tudo é meu Sei lá aquele negócio Se eu tiver no elevador Tudo Gente Eu nunca ganhei Tato Eu nunca ganhei nada de ninguém Nunca ganhei nada A única coisa que eu ganhei Foi o desconto da manicura Que eu só tenho nove dedos Porra E agora Eu tô dizendo mais coisas de mim aí Que eu queria dizer Aí vai, né Deixa eu lhe dizer, Tom Quando eu lhe interrompi Perguntando se Tá rendendo, tá rendendo Tá rendendo Quando eu perguntei Se todo humorista Todo artista Tem a sua música A sua coisa mais forte Quando ele acha Que não tá muito bem Mas eu quero dizer com isso Que o seu show aqui Foi maravilhoso Sua apresentação Você é um grande humorista O pai da espaguete E sempre é bom receber você Aqui no programa Da Família Serense Viu? Beleza Qualquer dia você vai voltar Pra fazer um show completo Pra nós Tá bom? Eu tô liberado Gostaria que você Informasse o telefone de shows Olha, antes de eu falar Das minhas redes sociais Eu queria mandar um salve Aí pro Boteco Do Boteco Ali na Perimetral E pertinho do antigo Fornalenha Viu? Boteco do Caetano Muito comida boa Viu? Ele desangostou comigo Porque eu disse que comida caseira Come lá e morre em casa Mas aí ele gostou Aí eu tenho também Quem quiser contratar o Tom Leite Deixa eu só falar O batatinho O que eu acho que era de batatinha É ali no Barroso Ali no Campo do Remo Beleza, gente? Aí eu também Ó, gente A pizza com Massa de batata E água mineral É a da mama Bem pertinho do Pinheiro Ei, ei Me segue, pessoal Nas redes sociais Aí, viu? Quem quiser me seguir Eu vou de carona aqui Com o Rossi E com a Aralda Que vocês me pegam A gente tô brincando Tom Leite oficial Beleza, galera? Obrigado Ei, ei Obrigado Obrigado a você Obrigado a você Valeu, Tatu Você achou Vou embora Você achou Obrigado, Tom Leite Mas o nosso show não para Continua Temos mais uma atração Agora é a hora Esse cara realmente é sucesso, bicho Ele é o cover do Reginaldo Rossi Ele é uma brasa, mora Vem pra cá, meu amigo É Ari Rossi Vem pra cá, Ari Rossi Mastro Bem-vindo, querido Garçom Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção, por favor Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração Garçom E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Garçom Eu sei que eu estou enchendo o saco Mas todo bebum Fica chato Valente tem toda razão Garçom Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso te peço atenção Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Obrigado Ae meu amigo Rossi Bonitão Obrigado Cantando bem Você é elegante A paz Representando bem o nosso Saudoso Reginaldo Rossi Ele me pediu Ele falou assim Ari Rossi Continue cantando minhas músicas Canta minhas músicas Eu falei pra ele Eu não vou te imitar Vou cantar da minha maneira Vocês eram muito amigos Vocês eram muito amigos Exatamente O seu time de voz Lembra muito o Reginaldo Rossi É só que tá mais alta Eu podia cantar Garçom Aqui nessa mesa Você canta Procura imitar Você canta num tom mais alto Mas é como você Personalidade Você tem personalidade Vamos informar o seu telefone de shows Querido 3295-6370 3295-6370 85, né Que é o código aqui de Fortaleza Aqui do Senhor Bem-vindo ao nosso programa Muito bom receber você aqui, viu Meu amigo Você é um grande amigo, viu Grande profissional E o programa está sempre De portas abertas pra você E pra todos os nossos amigos queridos Obrigado, meu amigo Eu lhe agradeço muito Mas muito mesmo Maestro Jefferson Música Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse Que amor, amor, amor Amor Ah, que bom se eu tivesse Apoio cultural HS Baterias A sua mura mais perto de você Baterias para automóveis nacionais e importados Para caminhões, motos e náuticos Baterias estacionárias e stop-stop Entregamos em Fortaleza e cidades vizinhas Trabalhamos com pneus, filtros e troca de óleo Nas nossas lojas Em Fortaleza e Maracanãô Entre no nosso site HSBaterias.com.br Ligue 3467-0129 Ou peça pelo WhatsApp 98885-1404 HS Baterias A mais forte para o seu carro Plantão de venda de segunda a sexta até as 22 horas Aos sábados até as 18 horas Mercadil Monte Freios Temos queijo, manteiga da terra, nata, mel de abelha e outras variedades Mercadil Monte Freios Ficamos na Avenida Contorno Norte, no Conjunto Esperança Fone 991 652723 Organização Monteiro Qualidade e confiança é aqui No Mercadil Monte Freios Você quer trocar, financiar Ou adquirir o seu carro zero quilômetro Venha para Aquinaldo Automóveis Aqui você encontra veículos nacionais e importados Sempre com os melhores preços E as menores taxas do mercado Venha realizar o sonho do seu carro próprio Aqui, no Aquinaldo Automóveis Avenida José Bastos Além de todos os acessórios Para deixar sua casa ou apartamento ainda mais aconchegante Churrasqueiras, fornos, tijolos e muito mais Venha conhecer o Metro Quadrados Construções BR-222, quilômetro 5, número 8012, bairro Tabapuá Calcaia Fone 9 9657 0772 Há mais de 20 anos no mercado O Plano de Assistência Familiar SBC Atende você e sua família com qualidade e respeito Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste Dão a garantia do melhor atendimento de um Plano de Assistência Familiar Que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança Com o Plano SBC você tem descontos especiais Em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece Auxílio Funerário Humanizado Com equipe especializada com suporte 24 horas E frota com veículos para atendimento e conforto à sua família Venha fazer parte dessa família você também SBC e você, unidos para sempre Olá! E agora vou falar para vocês de Munk Leal O serviço que a sua empresa precisa Com os resultados que você exige A serviços de todo o Ceará A Munk Leal Sempre procurando soluções versáteis Do ramo de alocação de Guindalto Munk Oferece estamentos e remoção de cargas Sempre visando a qualidade e a satisfação do cliente Disponibilizando a movimentação perfeita Com equipamentos desenvolvidos na medida certa Conforme a necessidade de cada operação Pessoas especializadas para atender as exigências do mercado Garantindo a eficácia de seus processos Serviços, serviços, guindastes, postes e árvores Colocação, elevação e retirada de placas Carregamentos de geradores Remoção de equipamentos Movimentação de cargas Armazenagem Veículos dedicados Entrega de documentos e malotes Coleta e entrega de mercadorias Carreta 13 metros Vans e pica Mão de obra Carga e descarga WhatsApp 997668797 Eu falei pra vocês de Munk Leal Adquira agora mesmo a sua máscara semifacial Filtrante anatômica Máscara Líder Possui duas camadas de fibra sintética E uma camada de meio filtrante Protegendo você e quem você ama Atendemos atacado e varejo com várias cores pra você escolher Ligue agora mesmo 998379355 Ou acesse nossas redes sociais Arroba Máscara Líder E saiba como adquirir Máscara Líder A proteção certa pra você Restaurante Marmitaria Cláudia Aqui você saboreia a melhor comida de Fortaleza E o nosso cardápio é variado Vê nos conhecer O restaurante Marmitaria Cláudia Fica localizado Avenida Imperador 546 Box 16 Praça de Alimentação No Beco da Poeira No centro da cidade E para a sua melhor comunidade Fornecemos marmita para a sua empresa Com um preço especial Ligue agora 8598187 6648 Olha aí Tato Quantas comidas deliciosas Vamos saborear aqui hoje no restaurante Maravilha Paula Dias Estamos aqui no Beco da Poeira No centro de Fortaleza No restaurante Marmitaria Cláudia Aqui você saboreia a comida Caseira mais deliciosa da cidade Atendimento excelente Venha almoçar com a gente E mais Atendemos pelo iFood Olá eu sou a Isa Lima Estou aqui para apresentar para vocês O curso profissionalizante de cabeleireiros e aperfeiçoamentos Temos todos os cursos para você que quer se tornar um profissional da beleza Além do mais Temos toda a linha de produtos profissionais para o seu salão Se você quer ter qualidade Produtos com resultados impressionantes Venha conhecer a linha da Paris Professionals Nós temos uma linha completa para o seu salão de beleza Música 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 O Centro Técnico Isa Lima traz cursos profissionalizantes na área da beleza Nós temos cursos de cabeleireiro profissional Cursos de maquiador Cursos de corte E aperfeiçoamentos para vocês que já são profissionais da área Vem para o Centro Técnico Isa Lima Música Lima Supermercados Localizado no bairro Barroso 1 Contando com uma estrutura bem preparada Para atender todas as necessidades dos clientes da região Música Estacionamento exclusivo Padaria, açougue, hot fruit Tudo com qualidade e preço baixo Fone WhatsApp 998010104 Música Há 22 anos a Fundação José Possidone Peixoto Tem olhado carinhosamente para a população idosa Somos uma instituição sem fins lucrativos E apoiamos e valorizamos a terceira idade através do nosso trabalho Oferecendo assistência em saúde, educação e cultura Música Nossa missão é promover a garantia do direito dos idosos O exercício da cidadania e a inclusão social Valorizando assim o envelhecimento e a qualidade de vida Música A Fundação José Possidone Peixoto A Fundação José Possidone Peixoto atende cerca de 200 idosos Que duas vezes por mês se reúnem na sede da Fundação Para a promoção de seus benefícios e seus direitos Música A iniciativa é nossa, mas a causa é de todos A Fundação José Possidone Peixoto Unindo forças para um futuro melhor Música 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 Estamos de volta com o nosso programa E temos mais atração família cearense Agora é a vez e a hora do meu amigo Xampu E Chico Lopes Mas antes eu vou receber o Xampu Vem pra cá Xampu Tudo bom querido? Bem vindo Xampu Bem vindo querido Prazer esse programa maravilhoso Vamos lá, vamos animar com a galera Mastro Música Música Tem gente no banheiro por favor Tem gente sem zinheiro Tem gente boa no Rio de Janeiro Tem gente que come tudo e não engorda Tem gente que já está roendo a corda Tem gente foda Tem gente cabeça e tronca Roda! Roda! Roda, Roda Roda, Roda Roda, Roda Tem gente que só vive apaixonada Tem gente que tem duas namoradas Tem gente que está com tudo Tem gente que não está com nada Nada, 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 nada Tem gente no prego de gasolina Tem gente desempregada na esquina Tem gente fina Tem gente que não gosta de menina Tem gente que morre e não se entrega Tem gente que só quer sair as prega Tem gente chique Tem gente prega Brega, brega, brega Brega, brega, brega Vamos cantando brega Brega, brega Shampoo 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 Alô, Horizonte, aquele abraço Toda a galera de Horizonte aí tá assistindo Tem gente que só vive apaixonada Tem gente que tem duas namoradas Gente que tá com tudo Tem gente que não tá com nada Tem gente no frego de gasolina Gente que desempregada na esquina Tem gente fina Tem gente que não gosta Ai, menina, boneca Tem gente que morre e não se entrega Tem gente que só quer sem as frega Tem gente que chica Tem gente que brega, brega Vamos cantar! Brega, brega Mas botou Terezinha nos águas Como tem gente Foda, foda, foda Como tem gente Que não gosta de menina Como tem gente Branco, preto, magro, gordo, rico, pobre Como tem gente Que não tá com nada Como tem gente Aí, meu amigo Xampu Realmente é um show É show Parabéns, Xampu Prazer te rever, Tato Prazer é todo nosso É uma alegria pra família Serença De receber aqui no nosso programa Obrigado, obrigado Cada dia você cantando o melhor Com a desenvoltura boa Isso é que é importante, né? Obrigado E tá mais novo de que Há 10 anos atrás Você que tá E as novidades, querido? Novidade que a gente tá aí Passando por essa pandemia, né? Ele deu uma paradinha É, mas e se Deus quiser Vai passar logo, logo Sim A gente tem show agendado aí com o Chico Lopes Eu e o Chico Lopes Estaremos dia 10 de janeiro Em Horizonte No sítio Bons Amigos O Ró da Piscina Inclusive Pode falar a vontade, querido Inclusive a gente vai chamar ele Daqui a pouquinho, né? Tranquilo Quem quiser contratar o shampoo Vocês sempre estão juntos? Chico Lopes Isso Pronto Quem quiser contratar vocês? É o nosso telefone de Recife Eu não tenho Aparecido na telinha aí 81 Telefone de Recife Instagram Shampoo Lopes com X E Chico Lopes Oficial Maravilha Tem mais uma música pra você? Ou vai cantar com Chico Lopes agora? Vou cantar com Chico Lopes agora Agora vamos chamar ele? Família Serença O homem que Revolucionou a música Com a música A homenagem a Eliane, né? A música mais socada Alô, Eliane Um da luz mais tocada nos anos 90 Fã de Eliane Olha aí Ele tem 80 mil cópias Olha, 80 mil cópias Chico Lopes Olha a família Serença É um prazer enorme receber o shampoo E o shampoo É parceiro de Chico Lopes Há muito tempo Eles trabalham junto Eu acredito que foi você que lançou o shampoo? Ou lançou o Chico Lopes o shampoo? Pois é, na realidade Ele ia fazer participação No show da banda Aquarius, né? Sei E a gente através de Emmanuel Gugel Da Somzum Começamos a fazer o show Contamente com a música Que estourou em todo o Brasil Fã de Eliane E viajamos em todo o Brasil Já somos parceiros há quanto tempo já? Já está desde 95, né Chico? Olha, muito tempo Tudo bom Chico Lopes? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Você que fez aquela música Alô, Eliane Me atenda pelo telefone Que ele está cantando Eu fiz Coisa boa Parabéns Você é de Mossoró, Rio Brilho do Norte? Eu sou de Mossoró A pautinha Tanto vontade de trazer aqui Aí através do nosso amigo shampoo Eu estou conseguindo trazer você aqui Para o show da família Serença, viu? É Tá bom? Vamos cantar, Eliane? Vamos no chapéu do Padre Cis Que a gente tirou do ar de ozeiro Aí vem Olha, shampoo Vamos aproveitar, viu Chico Lopes Eu gostaria de pedir uma coisa a você Posso pedir? Pode Quero que você mande um alô Um beijo para Eliane do Forró Rainha do nosso Forró Mande aí Alô, Eliane, rainha do Forró Um beijo no seu coração Eita Vamos cantar, shampoo? Vamos lá Shampoo e Chico Lopes Vai, mestre Boa sorte Você faz a primeira Eu faço a primeira e faço a segunda Vamos lá É contigo, garotinho Alô, Eliane Foi me atender pelo telefone Quem tá falando? É Chico Lopes O novo águia de motoró Alô, Eliane Foi me atender pelo telefone Quem tá falando? É Chico Lopes O novo águia de motoró Sou louco pra te conhecer Eu sou apaixonado Vira a tua voz Sinta no teu coração A vontade que eu tenho de poder lhe ver Se eu chegar não vá pra beber Aí é bom de ver Não tiver seu LP Se eu chegar não vá pra beber Aí é bom de ver Aí é bom de ver Eita, galera Aí é bom de ver Aí é bom de ver Se eu chegar não vá pra beber Não tiver seu LP Aí é Chico Lopes Mas nesse bar eu não beberei Se eu chegar não vá pra beber Se eu tiver seu LP Aí é Chico Lopes Aí é Chico Lopes Eu sou seu fã Eu sou seu admirador Eu sou seu fã Eu sou seu admirador Eu sou seu fã Você errou, viu? Eu sou seu admirador Eu sou seu fã Eu sou seu admirador Eu sou seu fã Errou de novo Eu sou seu admirador De jeito nenhum, Vinatinho Sucesso! Aí! Shampoo e Chico Lopes Eu só queria sentar hoje, viu? Mas não teve jeito não, Vinatinho Que coisa boa Chico Lopes, tudo bom? Tá feliz da vida? Tô feliz, graças a Deus Olha, se eu pedisse Chico Lopes Com todo respeito, Karine Pra você escolher Uma das minhas dançarinas Qual você ia levar Pra passar um final de semana Com você numa ilha Eu não sei nem escolher Porque todas são bonitas Todas são bonitas? Que inteligente, Vinatinho Mas escolha uma Escolha uma Escolha uma Pra tirar por menos Uma foto ao seu lado Morena diz Onde é que tu tava Onde é que tava tu Tava tu Caramba E Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Tirar uma foto Vamos tirar uma foto Da doutora Tamara Com o Chico Lopes Quem vai tirar uma foto aqui? Vai tirar uma foto Olha aí, Will Vamos tirar uma foto aqui Do Chico Lopes Com a doutora Tamara Nunes Pronto Beleza Shampoo, meu amigo Vamos falar alguma coisa Passar suas redes sociais Obrigado, agradecer a você Pelo convite, né? Siga a gente no Instagram Shampoo Lopes Com X A MPU Chico Lopes O Astro Instagram também Não sei quem fez Instagram Pra ele não Sei quem tem Estamos aí retornando Se Deus quiser aí Vai dar tudo certo A gente tá retornando aí Pro nosso escritório de Pernambuco Alô A toda a galera aí Que tá nos assistindo Pessoal de Horizonte Dia 10 de janeiro Estaremos lá fazendo Um grande show Valeu Olha que maravilha Maestro Natinho da Ginga Meu amigo Haroldo Nogueira Boa tarde Meu amigo Haroldo Nogueira Como é que está Nossa FM Guarani, querido? Boa tarde Meu amigo Tato Júnior E parabéns, né? Pelo aniversário do programa Foi maravilhoso A festa grande E você é audiência total Onde a gente passa Nos falando outra coisa É o show da família Cearense Que já virou O show da família brasileira É, mas a nossa audiência Graças aos nossos jurados Queridos Graças a vocês Ao nosso amigo Queiroz Parente Graça Ao Esparguete Show Ao Paraíba A Paula Dias Nosso produtor Natinho da Ginga A você Meu amigo Haroldo Nogueira O nosso Homem da Motinha Que é o nosso Carlos Peter O nosso balé Que está cada dia mais lindo É a toda essa equipe Que fica levando O programa Para a família Cearense O sucesso Do nosso programa É esse É a união Que a gente tem aqui E leva um bom programa Para a família Cearense Mas vamos deixar de conversa E receber mais uma atração Do nosso programa Agora é a vez E a hora do nosso amigo É Aurélio Show Vem pra cá Aurélio Show Maestro Jefferson Bem-vindo Querido Vamos cantar Cachaça, mulher Forró e vaquejada E pense em uma herança desgraçada Foi tudo que o papai me deixou Que ela havia herdado Que ela havia herdado do meu avô Desde menino comecei logo a dançar De encherido E me metia em uma herança desgraçada E me metia namorando Na multaria Na derruba de boi No primeiro porre E eu nem lembro quando foi Cachaça e mulher Forró e vaquejada Tu pensa em uma herança desgraçada Foi tudo que o papai me deixou Que ela havia herdado do meu avô Cachaça e mulher Forró e vaquejada E pense em uma herança desgraçada Foi tudo que o papai me deixou Que ela havia herdado do meu avô Desde menino comecei logo a dançar De encherido E me metia em uma herança desgraçada Na multaria Na derruba de boi E no primeiro porre E eu nem lembro quando foi Cachaça e forró Mulher e vaquejada E pense em uma herança desgraçada Foi tudo que o papai me deixou Que ela havia herdado do meu avô Cachaça e mulher Cachaça e mulher Forró e vaquejada E pense em uma herança desgraçada Foi tudo que o papai me deixou Que ela havia herdado do meu avô Toma e chora Aurelio Show Aurelio Show Aurelio Show Nata, mel de abelha Banha de porco E todos esses produtos Você encontra em uma herança desgraçada Você encontra em um só lugar Mercadinho Montefrios Não é isso, Tamara? Mercadinho Montefrio Isso mesmo, Tato Temos aqui o mel de abelha Puro diretamente de Jaguaribe Temos também a banha de porco Temos queijo Direto de Jaguaribe E todos esses produtos Você encontra em um só lugar Mercadinho Montefrios Se você quer vender o nosso queijo Fale com o nosso amigo Monteiro Passa no Mercadinho Montefrios Ou ligue para o telefone 991-65-2723 E seja representante Do nosso queijo de coalho O melhor queijo do Ceará Vai lá no nosso amigo Monteiro Mas o nosso show não para Continua Vamos para o intervalo Com o show da Carlinha Estadio Mestre Porque ela é diferenciada Apoio Cultural HS Baterias A sua moura mais perto de você Baterias para automóveis nacionais E importados Para caminhões, motos e náuticos Baterias estacionárias E stop-stop Entregamos em Fortaleza E cidades vizinhas Trabalhamos com pneus, filtros E troca de óleo Nas nossas lojas Em Fortaleza E Maracanãô Entre no nosso site hsbaterias.com.br Ligue 3467-0129 Ou peça pelo WhatsApp 98885-1404 HS Baterias A mais forte para o seu carro Platão de venda De segunda a sexta Até as 22h Aos sábados Até as 18h Mercadinho Monte Frios Temos queijo, manteiga da terra Nata, mel de abelha E outras variedades Mercadinho Monte Frios Ficamos na Avenida Contorno Norte No Conjunto Esperança Fone 991-652723 Organização Monteiro Qualidade e confiança é aqui No Mercadinho Monte Frios Você quer trocar Financiar Ou adquirir o seu carro Zero quilômetro Venha para Aquinaldo Automóveis Aqui você encontra Veículos nacionais e importados Sempre com os melhores preços E as menores taxas do mercado Venha realizar o sonho Do seu carro próprio Aqui No Aquinaldo Automóveis Avenida José Bastos 5572 Fone 3482 0353 Ou 99102 3113 Venha realizar o sonho do carro próprio Aqui No Aquinaldo Automóveis Você precisa construir Ou reformar sua casa? Venha conhecer o Metro Quadrados Construções, Arte e Decor Temos as melhores marcas em telhas Além de todos os acessórios Para deixar sua casa ou apartamento Ainda mais aconchegante Churrasqueiras, fornos, tijolos E muito mais Venha conhecer o Metro Quadrados Construções, BR-222 Quilômetro 5 Número 8012 Bairro Tabapuá, Calcaia Fone 9 9657 0772 Há mais de 20 anos no mercado O Plano de Assistência Familiar SBC Atende você e sua família Com qualidade e respeito Com mais de 22 filiais Espalhadas pelo Ceará E outros estados do Nordeste Dão a garantia do melhor atendimento De um plano de assistência familiar Que proporciona a você e sua família Tranquilidade e segurança Com o Plano SBC Você tem descontos especiais Em clínicas médicas Odontológicas Exames laboratoriais da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece Auxílio Funerário Humanizado Com equipe especializada Com suporte 24 horas E frota com veículos Para atendimento e conforto A sua família Venha fazer parte dessa família Você também SBC e você Unidos para sempre Olá E agora vou falar pra vocês De MUNC LEAL O serviço que a sua empresa precisa Com os resultados que você exige A serviços de todo o Ceará A MUNC LEAL Sempre procurando soluções versáteis Do ramo de alocação de Guindalto MUNC Oferece estamentos e remoção de cargas Sempre visando a qualidade e a satisfação do cliente Disponibilizando a movimentação perfeita Com equipamentos desenvolvidos na medida certa Conforme a necessidade de cada operação Pessoas especializadas para atender as exigências do mercado Garantindo a eficácia de seus processos Serviços Guindastes Postes e árvores Colocação Elevação e retirada de placas Carregamentos de geradores Remoção de equipamentos Movimentação de cargas Armazenagem Veículos dedicados Entrega de documentos e malotes Coleta e entrega de mercadorias Carreta 13 metros Vans e pica Mão de obra Carga e descarga WhatsApp 997668797 Eu falei pra vocês de MUNC LEAL Adquira agora mesmo a sua máscara semifacial Filtrante anatômica Máscara Líder Possui duas camadas de fibra sintética E uma camada de meio filtrante Protegendo você e quem você ama Atendemos atacado e varejo com várias cores pra você escolher Ligue agora mesmo 998379355 Ou acesse nossas redes sociais Arroba Máscara Líder E saiba como adquirir Máscara Líder A proteção certa pra você Restaurante Marmitaria Cláudia Aqui você saboreia a melhor comida de Fortaleza E o nosso cardápio é variado Vê nos conhecer O restaurante Marmitaria Cláudia Fica localizado Avenida Imperador 546 Box 16 Praça de Alimentação No Beco da Poeira No centro da cidade E para a sua melhor comunidade Fornecemos marmita para a sua empresa Com um preço especial Ligue agora 8598187 66648 Olha aí Tato Quantas comidas deliciosas Vamos saborear aqui hoje no restaurante Maravilha Paula Dias Estamos aqui no Beco da Poeira No centro de Fortaleza No restaurante Marmitaria Cláudia Aqui você saboreia a comida Caseira mais deliciosa da cidade Atendimento excelente Venha almoçar com a gente E mais Atendemos pelo iFoods Olá eu sou a Isa Lima Estou aqui para apresentar para vocês O curso profissionalizante de cabeleireiros e aperfeiçoamentos Temos todos os cursos para você que quer se tornar um profissional da beleza Além do mais Temos toda a linha de produtos profissionais para o seu salão Se você quer ter qualidade Produtos com resultados impressionantes Venha conhecer a linha da Paris Professionals Nós temos uma linha completa para o seu salão de beleza Música 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 O Centro Técnico Isa Lima traz cursos profissionalizantes na área da beleza Nós temos cursos de cabeleireiro profissional Cursos de maquiador Cursos de corte e aperfeiçoamentos para vocês que já são profissionais da área Vem para o Centro Técnico Isa Lima Música 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 Lima Supermercados Localizado do bairro Barroso 1 Contando com uma estrutura bem preparada Para atender todas as necessidades dos clientes da região Estacionamento exclusivo Padaria, açougue, hot fruit Tudo com qualidade e preço baixo Fone WhatsApp 998010104 Música Há 22 anos a Fundação José Possidone Peixoto Tem olhado carinhosamente para a população idosa Somos uma instituição sem fins lucrativos E apoiamos e valorizamos a terceira idade através do nosso trabalho Oferecendo assistência em saúde, educação e cultura Música Nossa missão é promover a garantia do direito dos idosos O exercício da cidadania e a inclusão social Valorizando assim o envelhecimento e a qualidade de vida A Fundação José Possidone Peixoto Atende cerca de 200 idosos Que duas vezes por mês Se reúnem na sede da Fundação Para a promoção de seus benefícios e seus direitos Música A iniciativa é nossa Mas a causa é de todos Fundação José Possidone Peixoto Unindo forças para um futuro melhor Música Estamos de volta com o nosso programa E Xambinho do Acordão já está aqui no palco conosco Xambinho, fica à vontade, querido O palco é todo seu Música Ó manstro Música 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 Se a gente lembra Só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade da que assim é bom Pro cada se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade doce aí é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai quem me dera voltar Pros praços do meu xodó Saudade assim faz roer Que amarga que me gilou Mas ninguém pode dizer Que me miltri já chorar Saudade, meu remédio é cantar Saudade, meu remédio é cantar Oh, oh, oh Lá, 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 lá Lá, 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 Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade doce aí é ruim Eu tiro isso por mim E vi o doido a sofrer Os jurados, vai! Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Que amarga, que nem giló Mas ninguém pode dizer Saudade, meu remédio é cantar Saudade, meu remédio é cantar Laiá, 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 laiá Laiá, laiá, laiá Chambinho do Acordeon no programa da família Cearense Tudo bom, Chambinho do Acordeon? Tudo bem O homem, família cearense, o homem da quase dois metros. Xambinho, eu quero dizer que é uma satisfação enorme receber você aqui no programa da família cearense. Eu realmente estou emocionado. Tenho certeza que a família cearense, nesse momento, está maravilhada de assistir um show do Xambinho do Acordeon aqui no nosso programa. E trazendo o que é mais autêntico da nossa música do Nordeste, né? Começando ali no violão de sete cordas, o David Simplício, cearense dos bons. No Zabumba, Marcelo 21. E o garoto sorriso, Valdécio. Valdécio é conhecido aqui no nosso Ceará também. É, grande Valdécio. Quero dizer para você mais uma vez que realmente eu estou emocionado. A sua sanfona é linda, o seu chapéu mais lindo ainda, viu Xambinho? Todo bem produzido. Ajuda um pouco o sanfoneiro, né? Deixa eu lhe perguntar, como foi você gravar um filme que fez sucesso, não só no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos, de pai para filho? Um filme que realmente foi em homenagem ao nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga. Como foi esse filme para você na sua vida? Olha, veio como divisor de águas na minha vida. Eu jamais imaginava que a sanfona me levaria para o cinema. E o cinema me trouxe para o forró, me trouxe para a sanfona. Eu viajei pelo mundo, fui parar lá em Moscou e toquei aquela música ontem. Eu sonhei que estava em Moscou dançando, paga. Tive a honra de cantar lá em Moscou essa canção. E voltando à sua pergunta, Luiz Gonzaga é um dos maiores da nossa música popular brasileira. E foi um presente de Deus realmente participar desse projeto maravilhoso. A sua primeira sanfona, como foi que você conseguiu? A minha primeira sanfona foi com muito custo, muito esforço do meu pai. Que Deus tenha um bom lugar, o seu expedito. Uma sanfona de 80 baixos, vermelhinha, coisa mais linda, rapaz. E essa sanfona aqui, especificamente, é a sanfona do filme, viu? Essa do filme? Essa é a sanfona do filme. Olha a família ansearense, a família... A sanfona que o Jambinho fez o filme, participou do filme, está aqui no programa da família ansearense. Que maravilha, é muito linda essa sanfona. São 120 baixos? É muito baixo. São muito baixos, exatamente. Eu gostaria que você falasse para a família ansearense, para o Brasil, o nome do seu saudoso avô que tocava oito baixos. Zezinho Barbosa. Zezinho Barbosa. Zezinho Barbosa, grande tocador de oito baixos e afinador de sanfona. Afinador de sanfona, muita coisa boa. Eu me emocionei muito numa cena que eu estava com o Januário, pai de Luiz Gonzaga, aquelas peças de sanfona espalhadas, né? Eu lembrei muito do meu avô. E assim, são coisas que a gente não esquece. Jambinho, diga para a família ansearense, por gentileza, o nome da cidade que o seu avô morou lá no Piauí, o seu pai e a sua família. Exatamente. Povoado de Várzea Queimada, Jaicóes, no Piauí. Fica na zona sul ou lá do Piripiri? Fica sertão, indo na região de Picos, indo no rumo de Itauá. Conheça aquela região lá. Região boa para criar bode, viu? Já estive em Valença, já estive em Valença. Estive por ali tudo. Olha, Chambinho, a impressão que eu tenho é que estou aqui ao lado do nosso saudoso Luiz Gonzaga, tendo o Chambinho do Acordeon ao meu lado aqui, ao lado da família cearense. Mas nós temos aqui também uma personalidade, um amigo da gente, um cara forrozeiro, a pessoa que criou essa TV Metrópole, que é o nosso amigo, presidente da TV Metrópole, Posidônio Peixoto, que gostaria de dar um boa tarde para você. Boa tarde, meu amigo, Posidônio Peixoto. Boa tarde. Seu boa tarde para o Chambinho do Acordeon. Boa tarde, meu querido amigo. É uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Esperava que um dia você... Nós tenham você aqui na TV. Realmente, o Tato Júnior, com a sua experiência de apresentador, prometeu e cumpriu a parte dele. Muito obrigado. Sinta-se em casa. Venha ser para o que você quiser. A casa é sua. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Posidônio. Eu conheci primeiro o filho, viu? O Posidônio Júnior é teu fã. A hora dessa ele está vindo lá. Eu sou fã dele. Viu, Chambinho? Pensa num homem sábio, viu? Posidônio. Mas entende de forró, viu? Homem de poucas palavras, mas muito sábio, viu? Posidônio Peixoto, presidente da nossa TV Metrópole. Só aumenta a minha responsabilidade aqui, né? E dizer... Só tenho que agradecer a sua presença aqui. Foi empresário de muitos cantores. Do Saldão Zalipio Martins, do Beto Barbosa. De muitos e muitos cantores aqui do nosso Brasil. O Saldão Zalipio Martins, do Saldão Zalipio Martins. Muitos cantores. Teixeira de Manaus. Tato Grun, Zalando. Toda essa moçada toda, entendeu? Até antes de você... Você ainda é novinho. Mas o Posidônio foi empresário de toda essa geração aí, viu? Era amigo do... Ele ainda está aí nesse ramo de empresário que eu soltava você um minuto. Olha... E era amigo do saudoso Chacrinha. Ele era o saudoso Chacrinha. Vem aqui no Ceará. Ficou com você? Ficou com ele? Tu sempre disse aqui no Ceará. Exatamente. O Posidônio... Ele era o forró, né? É. Ele é o... Ser empresário de artistas, isso é uma arte. O pessoal quando vê o nome empresário já pensa logo que o homem tem dinheiro, né? Tem dinheiro, mas não é nós. Fica só recebendo e passando. Só recebendo e passando. É. Exatamente. Xambinho, está aqui no palco o nosso jurado. Faz parte do nosso jurado. O nosso maestro, produtor. O homem que tem mais de mil músicas gravadas por as maiores bandas de sucesso do nosso Brasil. Natinho da Giga, o nosso poetinha. Grande Natinho. Aí, poeta. Dizer que é uma honra. Xambinho, eu que já lhe conheço, né? De um tempo atrás fui apresentado e esse rapaz tem um grande talento. Eu acho que o Xambinho pode se tornar um dos maiores... Representante da nossa música, do nosso forró. É. Eu acho que se a gente começar a partir de então, abraçar o Xambinho, porque o Xambinho tem um talento nato. Eu sou muito feliz com o talento do Xambinho e sei que ele nos representa muito bem o nosso país. Eu com 35 anos de produtor musical, arranjador, eu acho que o Xambinho logo logo ele vai fazer parte dos três maiores representantes da nossa música, do Brasil. Beleza. Ele não só tem o talento de cantar, como de tocar, porque isso é importante. Às vezes tem um bolsa-foneiro e não uma boa voz. Maravilha. E ele tem as duas coisas. E lembrando também, Tato Juninho, que o Xambinho, pra quem não sabe, ele é um músico de estúdio. Ele tocou vários... Músicos de estúdio. Vários discos de outros artistas lá em São Paulo, né? Ele fazia parte de estúdio também. Maravilha. Maravilha, maestro, produtor Natino da Ginga. Olha, família cearense, o prazer do apresentador, do nosso jurado querido, era passar o resto da tarde do programa, todo fazendo pergunta ao Xambinho do Acordão. Porque você é muito querido e amado. Eu também tinha muita vontade de trazer aqui no programa, viu? E graças a Deus estou realizando esse sonho hoje, sonho da nossa produtora Helena Vilar e todos nós do show Tato Júnior. Muito obrigado, mas a família cearense está pedindo pra você cantar mais um sucesso, viu? Como esse ano não houve São João, o São João foi dentro de casa, né? Dentro de casa, né? Essa é uma expressão bem do interior, né? Então vamos fazer de conta que nós estamos no mês de junho, né? E vamos fazer aquele bloco de arrasta-pé? Simbora? Xambinho no Acordão, no programa da família cearense! Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo, olha praquele balão de cor, que lá no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo, olha praquele balão de cor, que lá no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo, olha praquele balão de cor, que lá no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta, que não me deixe o teu coração, o céu estava assim em festa, pois era noite de São João. Havia balões do ar, chó de baião no salão, e no terreiro o teu olhar, que estendiou meu coração. Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! E no terreiro o teu olhar, que estendiou meu coração. A fogueira tá queimando em homenagem a São João, o forró já começou, vamos gente, rapa, vai nesse salão. A fogueira tá queimando em homenagem a São João, a fogueira tá queimando em homenagem a São João, o forró já começou, vamos gente, rapa, vai nesse salão. Dança, Joaquim, Cozabé, Luiz, Coiéia, dança, Janchão, Borraqué, e eu, Bucinha, Cadê? Caixa, Cachaça, Mané, eu quero ver, quero ver, pai, a rua. Caixa, Mané, eu quero ver, pai, a rua. Xambinho do Acordão! Xambinho do Acordão! Xambinho do Acordão! O seu Luiz Gonzaga, um dia, uma época, estava fazendo um show lá na cidade de Cedro, viu? O seu Luiz aqui, tocando a sanfonona dele aqui, cantando. Aí o menino veio só perreendo ele aqui por um real, batendo no braço dele. E você sabe que o seu Luiz não levava desaforo pra casa, né? Ele nem se virou, ele nem olhou pro menino, ele só fez só assim. Sai daqui, menino chato Isso tinha mais de 20 mil pessoas No começo, entendeu? Ele só fez Sai daqui, menino chato Ele tava Numa cidade Em Pernambuco, tocando Fazendo aquela puxada Aí ele tocando E o Bebe xingando ele de todo jeito Bebe xingando Aquele palavrão que não pode Dizer, né? Aí chegou um certo momento Ele falou assim Pessoal Esse papudinho aqui Tá procurando o pai dele de todo jeito E ele Cadê o pai dele? Ô Xambinho Nós temos aqui nosso jurado A Paula Dias Ela contou uma história Eu falei que ela conhece os filhos do Gonzaguinha É isso? Neto do nosso saudoso Luiz Gonzaga Fala aqui pro Xambinho Pra gente ler Então Eu sou muita amiga do Gonzaguinha Neto E do Vando Que são filhos do Gonzaga Do Gonzaguinha E eu falei que você está aqui Hoje eles mandaram um grande abraço pra você E foi uma honra ter você interpretando Beleza Conheci em São Paulo Conheci em São Paulo Isso O Vando mora em São Paulo O Gonzaguinha mora em São Paulo O Vando também não é por lá Mas ele é da Bahia Rapaz Você é cheio de amizade aqui E no Brasil todo O Paraíba quer falar também? Eu quero Xambinho Eu como um bom Paraibano Luiz Gonzaga Ele foi muito mal interpretado Por muitos anos Pela música, né? Paraíba masculina Mulher mágula Você sabe disso? Ele deu uma entrevista Já no final O cara com a inteligência De Luiz Gonzaga Jamais ele iria falar Das mulheres da Paraíba A Paraíba É um dos únicos estados do Brasil Com nome feminino, né? O Piauí O Ceará O Maranhão O São Paulo Então a Paraíba Que ele se referia Era o estado da Paraíba Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Eu achei super Eu nunca maldei dele Que eu sou um fã De Luiz Gonzaga Maravilha Maravilha paraíba O cara Ele estava há 200 anos À frente Da época dele É E assim Tem uma história Dessa música, né? Que é composição É uma composição A parceria Luiz Gonzaga E Humberto Teixeira De Iguatu Na verdade Essa música Ela foi A ideia Era uma jingle política Da época do Pereira Então Eita pau Pereira Que fala Eita pau Pereira Porque Pereira Era pau, né? Não sei, né? Não sei da época Então eles pegaram Essa conotação Da coisa forte, né? Não tem nada relacionado Com preconceito, não Em nenhum momento Ele se referiu Às mulheres da Paraíba Ele se referiu Maravilha Paraíba Mas aqui também Você vai ganhar presente Tem pessoas Que trouxeram presente Para você, viu? Presente muito carinhoso Vem para cá Que heróis parente Dá o presente Do nosso amigo Xambinho Olha aí Olha aí Que ele trouxe para você Lindo chapéu Para você guardar De lembrança Do show do Tato Júnior Meu número, viu? Olha aí, viu? Eu queria Agradecer primeiramente A sua participação aqui Xambinho Você sabe que Todos nós Inclusive nosso presidente É fanático Pela sanfona Pela raiz E a gente receber você aqui No show do Tato Júnior A gente fica muito honrado Deus te abençoe E o programa do Tato Júnior Sempre entrega o chapéu Do beleza, beleza Fica com você Fica com Deus Vem cá Cumprimenta aqui o Xambinho Pronto Deixa eu segurar o seu O Jujuba de Morango No assistente de palco Guardo o presente do Xambinho Aqui por gentileza Depois você entra Não deixa eu esquecer não Xambinho Olha Tem mais umas duas Ou três músicas para você Cantar para a família Cearense Fique à vontade Você está na sua casa Meu querido Expresse qualquer coisa aí Tem quatro anos Que eu moro aqui Em Fortaleza Eu já me sinto No quintal de casa Tanto aqui Na Calcaia No Aquiraz Eu costumo brincar Que eu já tomo fiado Em qualquer bodega E não é mais Para deixar a gente Ficar sempre aqui No nosso Ceará E sair para o mundo Ah certo Se Deus quiser Eu queria apresentar Uma música Em parceria Uma música autoral Parceria com Jonas Alves Uma música chamada Acredite Que tem tudo a ver Com 2020 Então vamos mostrar Para a família Vamos lá Presta atenção Nessa letra Vem gente Acredite Você é capaz Corra atrás Não desanime do seu caminhar Acredite Acredite Não pense besteira Sacode a poeira É proibido parar Eu acredito Quem tenta um dia Chega lá Não pare nunca de sonhar Não desista Seja persistente Eu acredito Não pare nunca de insistir Você também vai conseguir Sega sempre em frente Vem ser o medo O medo Para alcançar uma vitória Não pode desistir tão cedo Vem ser o mundo Você tem que acreditar Nada acontece em um segundo Acredite Você é capaz Corra atrás Corra atrás Não desanime do seu caminhar Acredite Não pense besteira Sacode a poeira É proibido parar Eu acredito Eu acredito Quem tenta um dia Chega lá Não pare nunca de sonhar Não desista Seja persistente Eu acredito Eu acredito Não pare nunca de sonhar Não pare nunca de existir Você também vai conseguir Eu acredito Eu acredito Siga sempre em frente Não desanime do mundo Eu acredito Eu acredito Eu acredito É muita responsabilidade Prefiro Ser reconhecido como um dos seguidores Porque nós temos vários Sanfoneiros aí Seguindo essa linha Apisada do rei Xambinho Eu interpreto isso assim Porque você realmente tem É parecidíssimo realmente com o seu Luiz Gonzaga Relembra demais O jeito do Luiz Gonzaga É de ver que não é uma coisa forçada Família Serença, é uma coisa espontânea E você está de parabéns por esse trabalho lindo Maravilhoso que você mostra para o nosso Brasil Para o nosso mundo Hoje você vai finalizar o nosso programa Eu quero agradecer a família Serença Por mais um domingo Agradecer a audiência que a família Serença Está nos dando Agradecer aqui os nossos jurados queridos E a nossa técnica Que é o maestro Jefferson Diretor de imagem Michel Pocidonio, Ederlan, Câmeras Ivan Rodrigues e Darlan Coordenador Geral Pompom Pocidonio Diretor de TV Pocidonio Peixoto Produção Helena Vilar E Herman Rabelo E a família Serença por mais um programa Que Deus abençoe todos nós Quero agradecer a você de coração Esses músicos lindos, maravilhosos Que estão lhe acompanhando Agradecer o nosso balé Que está cada dia mais lindo E só felicidade Receber você aqui no show Fica à vontade Gostaria que você falasse alguma coisa Para a família Serença Deixar um abraço A vocês que estão em casa Agradecer A todas essas pessoas Envolvidas Nesse projeto maravilhoso Pocidonio Tá de parabéns Grande Baluarte aí Que segura firme A cultura E Já tinha um tempo Que nós Aqui os músicos Nós não nos encontrávamos E Assim Isso aqui foi um presente Para a gente De alguma forma A gente se encontrar E fazer um som Para vocês que estão aí em casa Quero lhe parabenizar Obrigado Tato Quero lhe parabenizar Por esse ser humano Que você carrega Dentro do seu coração Viu garoto Ah isso aqui Faz parte do corpo Tá bom Forte abraço E finalizando mais um domingo Com a família Serença Xambinho do Acordeon Até o próximo domingo Se Deus quiser Fique com Xambinho do Acordeon e Banda Vai maestro Olha Quantos aqui ouvem Os olhos eram de pé Quantos elementos amam Aquela mulher Quantos homens eram inverno Outros verão Ou todos caem no cedo No solo das minhas mãos O verão de cabeças A ponta do esborão Afolhado não me toque O medo da solidão Vendendo meus companheiros Exatado o cantador E desemboca no primeiro Açudindo meu amor Afasta o sofá aí É quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha O olho cego O olho cego Vagueia A cor furando o poro É quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha O olho cego Vagueia A cor furando o poro Quantos aqui ouvem Os olhos eram de fé Quantos elementos amam Aquela mulher Quantos homens eram inverno Outros verão Ou todos caem no cedo No solo das minhas mãos O verão de cabeças A ponta do esborão Afolhado não me toque O medo da solidão Vendendo meus companheiros Exatado o cantador De desembocar o primeiro Açudindo meu amor É quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha O olho cego Vagueia Procurando o poro É quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha O olho cego Vagueia Procurando o poro A trança toda vermelha Obrigado gente Apoio cultural HS Baterias A sua moura mais perto de você Baterias para automóveis nacionais E importados Para caminhões Motos e náuticos Baterias estacionárias E stop stop Entregamos em Fortaleza E cidades vizinhas Trabalhamos com pneus Filtros E troca de óleo Nas nossas lojas Em Fortaleza E Maracanãô Entre no nosso site HSBaterias.com.br Ligue 34670129 Ou peça pelo WhatsApp 98885 1404 HS Baterias A mais forte Para o seu carro Platão de venda De segunda a sexta Até as 22 horas Aos sábados Até as 18 horas Mercadinho Monte Frios Temos queijo Temos queijo Manteiga da terra Nata Mel de abelha E outras variedades Mercadinho Monte Frios Ficamos na Avenida Contorno Norte No Conjunto Esperança Fone 991 652723 Organização Monteiro Qualidade e confiança É aqui No Mercadinho Monte Frios Você quer trocar Financiar Ou adquirir o seu carro zero quilômetro Venha para Aquinaldo Automóveis Aqui você encontra veículos nacionais e importados Sempre com os melhores preços E as menores taxas do mercado Venha realizar o sonho do seu carro próprio Aqui no Aquinaldo Automóveis Avenida José Bastos 5572 Fone 3482 0353 Ou 99102 3113 Venha realizar o sonho do carro próprio Aqui no Aquinaldo Automóveis Você precisa construir ou reformar sua casa? Venha conhecer o Metro Quadrados Construções Arte e Decor Temos as melhores marcas em telhas Além de todos os acessórios Para deixar sua casa ou apartamento Ainda mais aconchegante Churrasqueiras Fornos Tijolos E muito mais Venha conhecer o Metro Quadrados Construções BR-222 Quilômetro 5 Número 8012 Bairro Tabapuá, Calcaia Fone 996570772 Há mais de 20 anos no mercado O Plano de Assistência Familiar SBC Atende você e sua família com qualidade e respeito Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste Dão a garantia do melhor atendimento de um Plano de Assistência Familiar Que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança Com o Plano SBC você tem descontos especiais Em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece auxílio funerário humanizado Com equipe especializada com suporte 24 horas E frota com veículos para atendimento e conforto à sua família Venha fazer parte dessa família você também SBC e você, unidos para sempre Olá! E agora eu vou falar pra vocês de Munch Leal O serviço que a sua empresa precisa Com os resultados que você exige A serviços de todo o Ceará A Munch Leal Sempre procurando soluções versáteis Do ramo de alocação de Guindalto Munch Oferece içamentos e remoção de cargas Sempre visando a qualidade e a satisfação do cliente Disponibilizando a movimentação perfeita Com equipamentos desenvolvidos na medida certa Conforme a necessidade de cada operação Pessoas especializadas Para atender as exigências do mercado Garantindo a eficácia de seus processos Serviços, guindastes, postes e árvores Colocação, elevação e retirada de placas Carregamentos de geradores Remoção de equipamentos Movimentação de cargas Armazenagem Veículos dedicados Entrega de documentos e malotes Coleta e entrega de mercadorias Carreta 13 metros Vans e pica Mão de obra Carga e descarga WhatsApp 997668797 Eu falei pra vocês de Munch Leal Adquira agora mesmo a sua máscara semifacial Filtrante anatômica Máscara Líder Possui duas camadas de fibra sintética E uma camada de meio filtrante Protegendo você e quem você ama Atendemos atacado e varejo Com várias cores para você escolher Ligue agora mesmo 998379355 Ou acesse nossas redes sociais Arroba Máscara Líder E saiba como adquirir Máscara Líder A proteção certa Para você Restaurante Marmitaria Cláudia Aqui você saboreia a melhor comida de Fortaleza E o nosso cardápio é variado Vê-nos conhecer O restaurante Marmitaria Cláudia Fica localizado Avenida Imperador 546 Box 16 Praça de Alimentação No Beco da Poeira No centro da cidade E para a sua melhor comunidade Fornecemos Marmita para a sua empresa Com um preço especial Ligue agora 85981876648 Olha aí Tato Quantas comidas deliciosas Vamos saborear aqui hoje no restaurante Maravilha Paula Dias Estamos aqui no Beco da Poeira No centro de Fortaleza No restaurante Marmitaria Cláudia Aqui você saboreia a comida caseira mais deliciosa da cidade Atendimento excelente Venha almoçar com a gente E mais Atendemos pelo iFoods Olá eu sou a Isa Lima Estou aqui para apresentar para vocês O curso profissionalizante de cabeleireiros e aperfeiçoamentos Temos todos os cursos para você que quer se tornar um profissional da beleza Além do mais Temos toda a linha de produtos profissionais para o seu salão Se você quer ter qualidade Produtos com resultados impressionantes Venha conhecer a linha da Paris Professionals Nós temos uma linha completa para o seu salão de beleza O Centro Técnico Isa Lima traz cursos profissionalizantes na área da beleza Nós temos cursos de cabeleireiro profissional Curso de maquiador Curso de corte e aperfeiçoamentos para vocês que já são profissionais da área Vem para o Centro Técnico Isa Lima Lima Supermercados Localizado do bairro Barroso 1 Contando com uma estrutura bem preparada Para atender todas as necessidades dos clientes da região Estacionamento exclusivo Padaria, açougue, hot fruit Tudo com qualidade e preço baixo Fone WhatsApp 998010104 Há 22 anos a Fundação José Possidone Peixoto Tem olhado carinhosamente para a população idosa Somos uma instituição sem fins lucrativos E apoiamos e valorizamos a terceira idade através do nosso trabalho Oferecendo assistência em saúde, educação e cultura Nossa missão é promover a garantia do direito dos idosos O exercício da cidadania e a inclusão social Valorizando assim o envelhecimento e a qualidade de vida A Fundação José Possidone Peixoto atende cerca de 200 idosos Que duas vezes por mês se reúnem na sede da Fundação Para a promoção de seus benefícios e seus direitos A iniciativa é nossa Mas a causa é de todos Fundação José Possidone Peixoto Unindo forças para um futuro melhor E até a próxima